E tem uma situação, Fabrício, que vamos supor que eu fui lá, fiz uma carta de crédito de 100 mil ou 200 mil e eu paguei ela por um ano, vamos supor. E aí eu perdi o meu emprego. Sim. E não posso mais pagar a carta de crédito. O que acontece? Como é que fica a situação? É a situação realmente em que se tem perda com consórcio. A única situação que a gente perde com consórcio é ter que sair dele sem ter sido contemplado, que aí tu pode vender a carta ou fazer alguma outra coisa, sem ter sido contemplado e sem ter possibilidade de continuar pagando. Nesse caso, tua carta vai ser cancelada, depois de três meses sem pagamento ela é cancelada automaticamente e tu vai receber de volta com multa e com taxas que são cobradas, porque a prioridade do consórcio ela sempre é, a prioridade é do grupo, nunca do indivíduo. O grupo sempre tem prioridade, então o grupo não pode ser prejudicado por alguém que está passando por um problema, seja ele por vontade própria, seja pelas circunstâncias. Então, tu vai ter essa saída com uma multa, com taxas que são cobradas para recolocação de um novo consorciado e tu vai receber de volta o valor amortizado até então, ou seja, o valor que tu pagaste menos as taxas que foram pagas daquele período que já tinha passado. Tu vai receber de volta quando? Em algumas administradoras, no final do grupo, vários anos depois. Em outras, o do mês é uma que segue essa segunda regra, quando tu fores sorteado, ou seja, tu não participa mais dos sorteios para receber o crédito que tu tem direito, porque tu foi cancelado, mas o teu número continua sendo sorteado em paralelo para tu receber a devolução dos valores amortizados com esse desconto de multa e taxa. Dependendo do momento em que acontece esse teu cancelamento, tu pode perder de 60% a 30% do que tu já pagaste. Porque tem uma outra característica dos planos, que nas primeiras prestações, justamente para proteger o grupo e evitar golpes que aconteciam em planos mais antigos, enfim, de outras administradoras, nas primeiras prestações o percentual de taxa de administração é maior do que o percentual amortizado nas prestações, justamente para beneficiar aqueles que entram no consórcio para permanecer nele até o fim. Claro que uma circunstância ruim, como a perda do emprego, não dependia da vontade da pessoa, mas prejudica o grupo mesmo assim, então tem essa penalidade extra. E eu poderia, talvez, pegar essa carta de crédito que eu comecei, mas não consegui terminar, e tentar vender ela? Pode, mas, e é uma alternativa para algumas pessoas, porque se tu vende ela, tu recebe o dinheiro imediatamente, mas normalmente tu vai vender ela também com um bom desconto em relação ao que tu pagaste. Normalmente também um desconto maior do que esse valor que tu receberia se esperasse até ser contemplado pela evolução. Então, economicamente, se é melhor eu esperar até a evolução, até o final... Depende tudo realmente da situação. Exatamente, eu tive clientes que passaram por isso nessa recessão recente que a gente estava passando, e que mesmo com uma perda substancial do que tinham pago até então, me agradeciam por ter conseguido um comprador para a carta deles, porque se não tivessem feito consórcio, nem aquele valor teriam para conseguir resolver aquele período de conturbado da vida. E essa é uma situação que, para alguns, é um problema, né? Uma situação financeira, mas para outros pode ser uma oportunidade de conseguir... De conseguir uma carta a um custo... Muito mais baixo. Mais baixo do que... É, tem gente que me escreve só pedindo dicas, só pedindo isso. E no momento ruim do país, realmente apareciam um pouco mais de cartas. Mas eu digo que conseguir esse tipo de carta é meio que procurar um elefante branco. Porque o que que acontece? A pessoa que está passando por isso, ela vai procurar normalmente o vendedor que atendeu ela. E o vendedor que atendeu ela ou tem uma índole razoavelmente boa e vai mostrar todas as situações e orientar para melhor aquela situação, ou ele vai ignorar algumas variáveis e vai dar a solução onde ele ganhe mais dinheiro. Seja ele adquirindo a carta, seja vendendo para um cliente, seja dizendo para o cliente cancelar. Normalmente, essas cartas não chegam para o público que não está envolvido nesse meio. No meu caso específico, eu tenho alguns clientes que buscam esse tipo de carta e realmente não é uma grande quantidade que aparece, é relativamente raro aparecer uma situação dessas. E aí eu privilegio esses clientes de uma forma totalmente transparente. Olha, a tal pessoa está passando por esse aperto, mas a carta dele vale tanto. E quem compra sabe que está obtendo um bom negócio, mas não está ganhando de graça. Está ganhando a um custo que vale. Tanto para que um lado não perca tanto, nem que o outro ganhe desproporcionalmente em cima da dor do outro. Tento evitar essa dor aguda, já que eu estou... Fazendo a contrapartida entre eles. Exatamente. Eu estou no meio deles e fui eu que vendi a carta, então eu tento ajudar da forma mais completa. Sim. Mas a possibilidade de vender a carta no mercado, ela é real. Só normalmente as pessoas que não têm uma orientação melhor sobre isso, acaba caindo no caminho mais fácil de procurar na internet e aí quem paga mais acaba tendo a publicidade mostrando antes e quem paga mais é normalmente quem paga menos pela carta depois. Quem paga mais para estar no topo da pesquisa é quem está ganhando mais na hora de comprar uma carta dessas. Agora eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixe aqui embaixo um comentário nos dizendo o que você achou. E se você gostou mesmo e acredita que esse vídeo pode fazer a diferença para outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, para que ele possa também começar a entender essas estratégias para realmente fazer bons investimentos. Mas é isso então. Eu agradeço muito a sua atenção até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais.